Atenção, equipe de reportagem a favor. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um incêndio atingiu um prédio residencial no centro de Manaus. 40 famílias moram no local. De longe era possível ver a fumaça no quarto andar do prédio. O fogo começou por volta das 11 da manhã na cozinha de um dos apartamentos. Avisados por funcionários do condomínio, vizinhos deixaram o local às pressas. No meu caso, só deu tempo de eu pegar o meu celular e desligar o registro da botinha de gás, pra evitar qualquer coisa. A dona do apartamento não estava em casa e foi informada sobre o acidente por telefone. Ela não quis gravar a entrevista, mas se emocionou ao receber de volta o cachorro de estimação. que estava sozinho na área de serviço. Cinco viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A dona de um dos apartamentos passou mal e precisou ser atendida em uma ambulância. A área foi isolada pela Defesa Civil de Manaus. E vamos verificar se a estrutura demora, se ficou comprometida, se tem algum fragmento que possa comprometer ou causar algum acidente. Pela manhã, o trânsito ficou complicado na Avenida Leonardo Malcher, uma das principais vias do centro da capital. Sete assaltantes roubaram cerca de 40 mil reais de uma fábrica aqui em Manaus. Além disso, eles torturaram e atiraram nos reféns. O assalto foi por volta das 11h30 da noite dessa quarta-feira. O grupo invadiu esta fábrica chinesa de compensados no Distrito Industrial e fez quatro reféns. Se nós falássemos onde estava o dinheiro, eles iam matar todo mundo. Nós vigilantes e quem estivesse aqui, eles iam matar todo mundo. Então, eles arrombaram todas as portas, atiraram em alguns dos nossos colegas e nos intimidaram toda hora. Se vocês não falaram onde está o dinheiro, nós vamos te matar. Na manhã de hoje, ainda podiam ser vistas manchas de sangue e vestígios da crueldade dos bandidos, que espancaram as vítimas e atiraram em dois vigilantes. O comandante já está ciente e também está tomando todas as providências cabíveis para que esteja uma solução e uma resposta bem rápida para essa situação toda. Os assaltantes conseguiram fugir com cerca de 40 mil reais. Já os dois vigilantes foram encaminhados ao hospital 28 de agosto. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado julgou recursos e processos de prestações de contas. Em julho, sai a lista dos políticos que não vão poder disputar as eleições deste ano por causa da reprovação dos gastos. Na pauta do dia, o julgamento de 38 recursos e processos de prestações de contas de gestores municipais e estaduais do Amazonas. O TCE avaliau gastos dos chefes da Casa Militar, Manaus Trans e Secretaria Estadual de Saúde. E esses julgamentos ainda podem dar muita dor de cabeça. É que nas últimas eleições municipais, em 2008, 144 políticos tiveram suas candidaturas barradas por terem suas contas reprovadas aqui no Tribunal de Contas do Estado. E esse ano, o número pode ser maior. Eu acredito que sim. Porém, não. Não posso dizer, porque nós estamos ainda num processo de averiguação. Mas eu acredito que seja maior o número. A lei da ficha limpa não permite a candidatura de gestores públicos condenados por irregularidades nas contas. A lista preliminar dos políticos incluídos na determinação deve ser enviada ao Ministério Público Eleitoral em junho. A relação completa só vai ser conhecida pela população em julho. O estoque de sangue do Emoã está crítico. Faltam doadores. Quem tem outros detalhes é a repórter Mariana Rocha. Olha, Mara, o Emoã está precisando principalmente de sangue, dos tipos negativo e também o O positivo. Está sendo difícil manter esse estoque regular por três dias seguidos. E quem conversa comigo é a Maria Socorro Viga. Ela é chefe do Departamento do Ciclo de Sangue aqui do Emoã. Os hospitais precisam desse sangue, não é, Socorro? Principalmente as unidades de urgência e emergência. Os hospitais necessitam principalmente a exugência, porque na exugência não existe depósitos, entendeu? Então, essas pessoas que a gente faz a chamada que vem voluntariamente, esse sangue já fica para as emergências. Quem pode doar são pessoas entre 18 a 67 anos e 11 meses e menores de 16 anos com autorização dos pais ou responsáveis. Tá certo. Obrigada pelas suas informações. Está aí, Amaral, então a gente pede que as pessoas em casa, que possam doar, venham até o Emoã fazer esse ato de solidariedade, porque o Hemocentro de Manaus está precisando e muitas vezes uma pessoa da nossa própria família precisa desse sangue. O Emoã fica aberto de segunda a sábado para captação de doadores das 7 da manhã até as 6 da tarde. Quem quiser mais informações pode também ligar para o telefone 3238 1126. Mariana Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana. Você vai ver daqui a pouco, mãe se passa por oficial de justiça e consegue libertar o filho preso. E mais, deputados adiam votação de reajuste salarial dos professores. E mais, deputados adiores. Obrigada.